Só quem passa nisso aqui, ó, que sabe a dor que é. Fácil não. Bom dia, bom dia. Quase boa tarde, né? Olha, meu cunhado, espero que até o dia que eu postar esse vídeo ainda ele é meu cunhado. É, porque esses dois aqui é o caso, sério. Bem, família, bem-vindo. Se vocês não têm, vocês vão ter ainda. Né, Marcelo? É. E aí, gente, vocês estão fazendo de bom nesse domingo feriadão? Feriado não, né? Não é feriado vermelho. É, não é, né? Não. Como assim feriado vermelho? Chegamos. A gente tá dando um passeiozinho. Faz muito tempo que eu não passo um passeio com as minhas irmãs. Na verdade, eu queria que a minha irmã mais velha viesse, mas ela nunca vem mesmo. E aí, ó, gente, ó lá. Ali é meu marido, minha irmã e meu cunhado. Vamos aproveitar um pouco o dia de hoje. Vamos lá, deixa eu mostrar eles mais de pertinho pra vocês verem. Pronto, aí fica do jeito de tirar. A minha família, a família que eu amo. E aí, amor, o que você tá achando aqui de Bauru? Show de bola, hein, gente? Vem, aproveite. Marília Bauru é pertinho e, ó, sensacional. O dia é vigoroso. Tem algumas coisas fechadas, mas tem bastante coisa aberta, né, amor? O pior é que eu acho que, daqui a pouco, acho que abre, com certeza que abre. Aí eu mostro pra vocês. Curti essa folguinha, porque a gente tá muito tempo preso, não aguentamos mais. Aqui é o Shopping Boulevard de Bauru. Bastante gente, viu? Mas tem bastante lojinha fechada, mas a gente tá aqui no Boulevard de Bauru. Depois eu vou mostrando algumas coisinhas que a gente vai fazer hoje pra vocês. A gente pediu o primeiro e a comida deles ficaram prontas. O que vocês pedem? Pedem frango parmigiano e o Marcelo pediu qualquer alcatra? Alcatra. Hum, olha o tamanho do frango. Cadê as cocas? A gente tá bebendo, ela tá marcando ser ração lá em cima. A gente pôs lá em cima também, porque não tinha... Eu não vou sair daí, não. Vou lá. Não demora demais. Apanhando, mostra aí, Everaldo, o sofrimento de um homem casado. Isso é gente de coisa casada. Por quê? Eu pedi só por causa da carne. Mostra esse prato aí, Roberta. Bate forte, envia. Ah, porque eu gosto da saladinha. Não tem aquele molhinho por cima? Só tem sal? Qual é a sua carne que você pediu? Porque sal e coisa, molhinho não tem. Qual foi a carne que você pediu? Alcatra, amor? Alcatra. A sua também, Everaldo? Alcatra. É o mesmo prato. Deixa eu ver o pratão. E remaia, viu? Hoje nós não tá ruim, não. E eu já tô quase acabando o meu prato. E ó, ó o outro também. O prato de vocês tão bonito, hein? Desateando o prato também. Bora. Vamos dar uma vez a de aí. Olha a menina, você não me manda. Tá gelada a comida, gelada. Pega um pedaço pra você ver. É, a minha também acho que dá. Ah, amor, vai lá, fala lá. Vamos comer comida gelada. Pausa pro perrengue chique. Vai, Roberta, fala aí o que é. Ainda bem de chegar a minha comida, a minha comida tá fria. Não tá fria de morna, tá gelada. E ele tá com vergonha da dele, ó. Mas a dele tá super, hiper, mega gelada. Aí ele levou lá... A Duda que já comeu faz tempo, tá mais quente que a minha que acabou de chegar. Aí fala que ele foi lá levar pra trocar o prato. Não, ele foi levar. Mas não dá pra comer, Duda. Não é mentira. A sua que tá aí faz tempo, tá mais quente que a minha. Não saiam com a minha irmã, que ela tem esses perrengues, gente. Tem outros na frente. Aí, amor, faz seu desabafo. A comida tá gostosa. Tá ruim. Tá ruim? Tá falando até de comer a minha já. Não, porque eu acho mais engraçado. E a dele também tem de caminho. Não, ficou feio, né? Ó, eles estão brigando aqui na frente, mas minha comida tá chegando ali atrás, ó. Você acredita que eu fui comprar? Mixer? Não, não é mixer. Agora a gente entrou numa lojinha que eu amo toda vez que eu venho aqui. Ai, eu sempre pego alguma coisa, porque eu amo essa lojinha. Pensa numa lojinha legal. Tem de tudo aqui de cozinha. Eu gosto muito, muito daqui. Eu sempre compro alguma coisinha. Nunca viram o orelhão. Estão testando. Humor, vamos naquele negócio? Vai que é o fio. Duda, o que você achou da lojinha? O Roberto falou pra mim que era tudo barato, é tudo o preço do... E aí, gente? Bora gastar, gastar, gastar. Ela reclama. A loja, ela veio ela numa loja maravilhosa. Caríssima, caríssima, caríssima. Não tem loja maravilhosa, tem coisa caro. Ela falou pra mim assim, nossa, guarda seu dinheiro, não gasta nada não, que lá você vai ficar louca. Você é louca mesmo, fia. Você olha pro negócio, 300 conto. O outro, 450. É. Você não gosta de lá, amor? Da loja. Da loja que a gente comprou o relógio? Chico, loja boa. Só que a gente comprou. O que vocês foram obrigada a gastar? Marcelo, o que você tá achando desse passeio? Tô achando que eu vou ficar falido. Cada loja que eu ia ter um gasto. Eu amei essa loja, hein, Marcelo? Eu não gostei muito, não. Fala. Tem 10 dias aí lá atrás da porta do banheiro lá, mas ela quer mais um. Ai, meu filho, a gente gosta. Amei essa lojinha, hein? Amei essa lojinha, amei. Olha lá, ele vindo com a minha sacolinha. Ele vai me matar. Ele tá falando que acabou. Sem gastos, mas hoje. O que você achou? Chega de gastar. Não, hoje eu não gasto mais nada. Ah, tá. Eu quero saber. O que você achou, Duda? Nessa lojinha? Eu não posso sair de casa, senão eu gasto tudo. Eles iam andar ali no patinho de gelo, mas não quer, disse que não quer. Ai, gente. Fica muito tempo sem ir na rua. Quando vai, quer comprar tudo. Ai, que saudade de vir no shopping. Ô, Duda, não vai não, Duda? Ah, eu vou pagar R$30,00 o negócio desse. E aí, Duda, o que você tá achando desse passeio? A gente vai sair agora do shopping Boulevard e a gente vai agora na Havan. A gente fez umas comprinhas, cadê a sacola? Gastamos só um pouquinho, pai. Mostra aí, amor. Amor, mostra aqui essa copa. Chegando lá em casa, eu mostro o que eu comprei. Já mostra ali, você pagando a conta que você vai pagar. E agora a gente vai na Havan, né? Então, hoje a gente mostra mais um pouquinho de como tá sendo aqui. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nossa, você falou isso o vídeo inteiro. Corta e começa de novo, senão vai ser isso o vídeo inteiro. Oi, gente, tudo bem? E aí, gente? Vocês estão sobrevivendo esse domingo de gastança? Como é que tá, é? Eu estou amando. E aí, Marcelo, você tá o quê? Uma vez por ano isso aqui só. Nossa, não. Não posso sair com família. Que um vai arrastando o outro, que vai arrastando o outro. No fim, a gente evitou de sair pra um lugar, porque a gente achou que ia gastar menos. Em compensação, estamos gastando o triplo. Gente, não façam isso. Saiam sem dinheiro. É muito mais saudável, viu? Amanhã a gente vai morrer mesmo. Morrer a conta fita. Eu não vou morrer agora. Se morrer, gente, a gente tá fudido. Tem que contar um pão que tá solto. É, né? Onde nós vamos agora, amor? Onde você vai levar esse covão? Havan. Bonicolácio em Bauru. Você que leva a gente em lugar propício pra gastar, depois não quer que a gente gasta, né? O que mais, Roberto? Misericórdia. Não falou nada, não. Tem só o edredom, fronha, que ela falou que tava precisando também. Ela foi fazendo uma lista já pra mim, Everaldo. Já prepara aí o cartão de crédito, né? Ó, ele falou pra mim assim, a última vez que a gente saiu, ele falou assim, amor, que a gente foi numa loja maravilhosa lá em Marília, né? Aí ele falou assim pra mim, amor, espera o cartão virar, que a gente vai comprar as coisinhas que você quer. O cartão virou, agora ele tá querendo o quê? Tem parcelamento, gente. Vamos devagar. Tem parcelamento até setembro! Não, mas deixa eu te falar, ó. Patrocina. Olha, se inscreve no meu canal, porque a gente tá cheio de conta, por favor! Não, ó, deixa eu te falar, mas fazia tempo que a gente não saiu em família assim, junto, todo mundo junto, e é super gostoso, a gente faz coisa diferente, tipo. E a gente vai vendo coisa diferente também é super gostoso, gente. Pega a família de vocês e juntos também, que é muito gostoso. Isso aí, e aí, Marcelo? Oi. Você aconselha a casar, Marcelo? Ah, que a mulher certa é isso aí. Ué, e a Duda é o quê? Ué, não falei que ela é errada. Ué. Ah, corta a parte, corta, corta, corta. PUSH! Olha onde a gente tá indo ali. E aí, tá conseguindo ver ali um pouquinho? Só o pedaço do pedaço, né? Do pedaço do pedaço. Estamos chegando lá. Eu saio de casa seis horas, aí eu volto três e quarenta e oito. Saio três e quarenta e oito de lá, só que aí eu chego em casa quatro e meia, né? Treto pra chegar em casa por causa de trânsito. Chego em casa como banho, como alguma coisa, eu vou treinar. Dá pra virar aqui? Chego em casa oito horas. Não, aí, a placa aí, ó. Nossa, olha a cascata aqui, bonita. Mostra ali, ó. A cascata. Aqui, ó. Ela não dá. Ela põe música no fundo do fundo. É, lógico. Aqui, ó, aqui, ó. Isso daí é uma cascata bonita? Não, é uma águia sem cabeça. Era aqui, Marcelo, que era a Pascoloto. Não, não era aqui, não. Olha, tô começando a ver uma mãozinha ali, hein? Não é mão aqui, não. Uma tocha. Uma tocha. Um braço também, né? Uma mão, uma cabeça, um corpo. Onde será que a gente tá indo? Será que vendo esses pedacinhos dá pra saber onde a gente tá indo, Duda? Vendo o quê? Esse pedaço, ó. É tradicional, né? É só lá onde você vai, você não gravou outros vlogs já mostrando. Tá folgado, hein, Duda? Eita! Aê! Chegamos! Chegamos! Chegamos na Havan. Ah, nossa. Ó o ânimo do meu cunhado. Chegamos na Havan. É, filho. Lá vai, imagina. Ó, mas eu vou ser sincero com você, Marcelo. Pode parecer besteira, mas quando você vai na Havan em outra cidade, não é mesmo Havan que só. Ah, que o Marcelo não pegou o jirigdum. Ó, mas que tá sendo um fiapa após o outro. Tá sendo um ataque após o outro. O Marcelo não pegou o jirigdum, mas a Havan de Maria é do mesmo tamanho que aqui, nunca. Não pode juntar essa família que começa a esfarpa. Vamos lá, quem é o próximo? Quem dá mais? O que foi isso? Bateram? Não, foi eu. É ventilação, não é? Não acho que não, cara. Eu tenho a capareteira dentro do caminhão. Esse é meu cunhado, gente. Estão muito adultos, gente. Esse é um casal e eles são muito adultos. Agora vai eu pegar ele no colo. Né, Marcelo? Como é isso? Eu vou te mandar você lá em cima desse negócio. Vai nascer um marinho. É, vem falar que aqui não é a minha mamãe de Maria, cara. Que é de Bauruca. Tá uma ignorância mais da outra coisa. Nossa, até aqui tá cheia. Não está o papel de parede, vocês falaram, hein? Cadê, cadê, cadê? Meu Deus, como? Deus que me livre, não decidiu nem pra me mochar a barriga. Olha, gente. Mostra pra eles a comprinha, olha aqui. Mostra as comprinhas. O dia que você for sair, por favor. Vai só em um lugar, não vai mais em outros não, tá? Eu tô adorando. Vai, meu cabelo tá lanchando aí, vai. Tô com vergonha. A gente continua aqui. Meu marido é desesperado. Gente, olha a raiz do meu cabelo. Alguma cabeleira que estiver vendo e tiver piedade de mim, falar assim, eu arrumo seu cabelo. Eu tô aceitando, ó. Quero sair do ruivo pro loiro. Alguma louca? Aceita? A compra das irmãs, ó, gente. Deixa eu mostrar a mecanica. Olha o que já não tá batendo preto. Olha a do Marcelo. Qual que você escolheu pro Marcelo? A do Marcelo é preta. Foi ele que escolheu ou foi você? Fui eu. Ele queria pegar outra, eu não deixei. Amei. Bonita, né? Pra tomar água, porque... O que a gente vai tomar no pão, o negócio dele? É, tem o aplicativo, aqui, ó. Direto aqui, ó. Tá vendo? Vai ter um aplicativo, você vai... É, você baixa o aplicativo. O aplicativo sabe se tá afinado ou não pelo som. Eu mereço vocês dois, né? O negócio tá saindo de simples canecas pra um violão. O marido tá começando a ficar desesperado. Isso que dá, gente. Tá vendo o que acontece com a pandemia? Faz a gente querer gastar mais ainda. O comercial falou que não pode tomar refrigerante com um negócio desse. Tem gravado o valor desse aqui lá, né? Mas você pode perguntar... Gente, por que essa cara tão triste? Por que você me olha assim? Qual o seu medo de gastar? Como que vai ser a dupla? Fala o nome da dupla aí, ó. Roberto Everaldo. Everaldo, Roberto, quer? Roberto Everaldo. Roberto Everaldo. Sei que palavras já não vai adiantar. E aí, Marcelo? Qual que é a sua parte? Eu não quero te falar. Eu tô feliz. Eles tão tristes, mas eu tô feliz. Amor sincero, tenho dentro de mim. Aí chega no começo do meio, todo mundo fica bravo, né, cara? Como é que é, Marcelo? As faturas chegam, todo mundo fica estressado. Ah, gente, mas olha, tava tudo fechado todo esse tempo. Agora que a gente... A gente vai ser aberto, então. Amor sincero, tenho dentro de mim. Você acredita que eu não conheço essa música? Que não é, gente? Amor, você quer bater na parede mesmo? É, ele quer. O cabo enrolou no volante, meu amor. Gente, é esse... É o Geraldo mesmo. Quer ver? Pra lá. Fiz o que, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente parou no posto por uma gasolina, porque, gente, que delícia. Tava com muita saudade de andar com a minha família, com a minha irmã. Vou mostrar ela pra vocês. Vamos ver o que ela tá trazendo pra mim? Qual que tu quer, Rua? Esse casal, o que eu faço com esse casal? Olha o que eles compraram pra nós, ó. Doidinhos! O que é isso? Ela tá dançando sem música, gente. Tá doida, ó. Tô tirando a bunda dela. Ela pegou tudo o meu sorvete, mano. Vem, então vê se você gosta. Foi ela que me deu e ela quer meu sorvete. Foi ela que me deu e ela quer meu sorvete. Não, obrigada. Eu quero o meu mesmo. Muito obrigada. Muito bom. Nossa, meu amor, o de todo? O de todo? Mãe, chupa seu sorvete primeiro. Não, ele vai chupar. Deixa eu ver o seu, Marcelo. Cadê? Ele é o branco. O meu é o branco, né? Eu gosto de coisa branca. Ah, você é brancava também, né, mãe? Mãe, olha essa sorvete. Essa sorvete não dá pra ir chupando. É. Imagina o quarto de cana aqui. Mas você não falou nada? Achei que fosse... Olha você da mão de Souza Lima, ó, emendando assunto, que eu nem sei o que você tá falando. A gente gastou mais ou menos... Chegamos, Dudê aí. Chegamos, estamos aqui agora na casa da Rô. Daqui a pouquinho eu tô indo pra casa. Estamos cansados, o dia foi muito longo. A gente saiu daqui de Marília, era que horas, mais ou menos? Acho que são 10 da manhã. 10 da manhã. Agora são 6 horas, a gente passou o dia inteiro andando. A gente não parou um minuto, mas foi muito gostoso. Ficou a família inteira junto. Rimo bastante. A gente já brigamos, já fizemos tudo. Ué, Laia! Um mosquito aqui. E foi muito gostoso. Aproveitando bastante. E olha como que o céu tá bonito. Mostra. O céu tá muito bonito agora. Não, mostra aqui assim, né? Ué, Laia. Aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Vai focar? Ó, que bonito. É, se eu não. Agora estamos pegando as coisas que a gente comprou. Cada um vai pro seu aposento agora. Tá todo mundo morto. Amanhã é dia de branco de novo, trabalhar de novo. Tá todo mundo pod. Não se esquece o que eles têm que fazer, Duda? Tem que se inscrever, curtir, divulgar o canal. Manda pra uns três, quatro amigos. Fala que o pessoal aqui é divertido. Ajuda a aumentar aí o canal. Vai que um dia nós ficamos milionários. Escreve aí, Duda. Abre seu canal. Apoia ela pra ela abrir o canal. Comenta aí, gente. Eu abro ou não abro um canal pra mim. O que vocês acham? Abre, abre. Manda ela abrir. Dá tchau. Agora, gente, é isso aí, ó. Da próxima vez é só apenas em Marília, viu? Porque desse jeito é Marcelo. Vai não, vai não. Tchau, gente. Olha as comprinhas dele, gente. Vamos lá. Você vai querer mostrar a compra? Ah, a gente foi mais assim, na Havan. Lá na Havan a gente comprou. Pô, mas essa sua faca, Marcelo. Ah, essa sua faca. Ó, não, mostra. Mostra no vídeo a faca. Olha aqui, olha aqui, ó. Tem até o desenho do boi e as partes do dele. Muito sinistro. Não deu pra ver, tem que fazer assim, ó. Foi? Você vai cortar a carne. Você vai cortar a carne dentro do boi. Vai lá, Vão. Vai lá, Vão. Você vai ver onde eu corto. O que mais você comprou, Duda? Aí na Havan a gente comprou lençol, fronha e comprou duas canecas muito bonitas. Eu acho que eu já mostrei, não? Mostrei as canecas? Eu vou mostrar as canecas. Ah, o Marcelo tá apaixonado pelas canecas. Olha lá, a caneca dele. E cadê a minha? O que você vai tomar nela, Marcelo? Ah, só refrigerante. Ué, você falou que ia trazer, cadê uma cervejinha? Uma cervejinha? Ah, é mesmo? Marcelo falou que ia dar um fardinho pra Veraldo? Tá, eu não. Não, eu não tenho dinheiro com uma só. Tá, hein, casa, filho. Marcelo não toma, vai levando cerveja, levando cerveja. Na geladeira só tem cerveja agora. Você é boa que você repete. Vou comprar do Marcelo. Não, de comprar tudo. Não, eu acho que tá doido. Não, mas eu não sou do Marcelo. A gente comprou também que não. Eu sou cervejinha, eu gosto de tomar um. Ah, e argila verde pra passar na cara. Só? Então, manda beijo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí fala, enche o saco da minha irmã. Fala assim, ai, manda a Duda abrir um canal. Aí vai que eu abro mesmo. Ela vai abrir, gente, né, amor? Vai, vai sim. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Dá pra ver o ônibus que tá todo mundo, né? Tá todo mundo esgotado. Ó, gente, o que é mais interessante. Baixa, tem um botãozinho inscrever-se. Aperte lá e... Ó, se inscreva, curte o canal, divulga, compartilha, comenta aqui embaixo. Ajuda a nós crescer. Isso, perfeito. Maravilha. Aê, tchau. Aê, tchau.